O que você quer, meu amor? Papai trabalha. Papai está trabalhando. E agora? Hã? O Nuno, o Nuno e o Papai. Papai e o Nuno estão trabalhando, né? Mamãe. Oi. Mãe, quer? Quê? Quero o carro. Eu quero o carro. Você quer o carro? Eu vou buscar o carro pra você. Quero não. Toma o carro. Sei lá, o mar. Esse é o carro? O mar. O que, meu amor? O que é o mar? O que é o mar? O que é o mar, filho? Vamos. Mamãe, onde, filho? Vamos ir. Onde você quer ir? O que é, filho? O que é o mar? Não, nem sei o mar. Você quer o que? Mar. O que é mar? Mar. Mar? Água? Mar. Mas o mar não é aqui, meu amor. Fala pro papai. Papai, leva o neném no mar, papai. Fala. 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 Amor. Buscar o papai. Buscar o papai? Papai? Papai tá trabalhando longe daqui. Papai não tá aqui, não, meu amor. Ai, não briga comigo. Eu vou chorar. Não. Não.